Olá meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. E hoje eu venho contar sobre dois perfumes. Na realidade eu sou uma aficionada por eles. Já mostrei os meus perfumes árabes, já mostrei os meus ocidentais. Pois bem, há algum tempo eu tenho querido comprar alguns perfumes icônicos, que fizeram a época, que marcaram a época mesmo. E aí eu pensei, eu já tenho alguns para falar para vocês, mas vamos devagar. Eu pensei em falar sobre o Chalimar. O Chalimar, ele foi um perfume criado pela Casa Guerlain em 1925. É bem antigo e realmente foi lendário. E eu fui pesquisar um pouquinho quando eu comprei. Eu comprei os dois. Aí já conto para vocês, comprei três, tá? Que foi o primeiro Chalimar de 1925. Depois eu comprei o Soufflé de Chalimar, que é de 2015. E também encomendei o Chalimar Initial, que é a outra versão também. Porém, gente, o que acontece? Eu comprei todos eles no Ebay. E o Initial, a alfândega... Ah, fofa. Um beijo alfândega. Alfândega ficou com o meu produto. E quando ela colocou um valor digno dos cofres de Chang'e Han, gente, sim, eu tive que fazer a justificativa. Que você ou você paga o valor que está absurdamente elevado, ou então você justifica. E um cidadão normal, ele justifica colocando os documentos que ele pagou e com cinco linhas de palavras. Mas o advogado, gente, o advogado é chato. Entende? O advogado é chato por natureza. E se ele postular em causa própria, defender os seus direitos, ele fica insuportável. Então, você coloca ao invés de três documentos, você coloca seis. O advogado. O advogado chato. Aí você... Oi, amor! Mamãe tá aqui? Aí, gente, ao invés de três, coloquei seis. E ao invés de cinco linhas, o advogado coloca o quê? Jurisprudência, doutrina e tudo aquilo. E eu tenho certeza que o auditor, quando leu aquilo lá... Ele falou, ah, é isso que ela pleiteia? Ah, é isso que ela coloca? O Clóvis! Clóvis, vem cá! Vem cá! Vai dar um minuto aqui. Sabe esse pacote aqui? Você põe no final da fila. E eis que estou sem o meu initial. E eu temo que eu tenha perdido meus dólares e meu perfume. Mas tudo bem. Assimilo o golpe, não é assim? Então, vamos falar sobre, inicialmente, o principal. Que é o Chalimar, de 1925. Quanto a vocês, o cheiro dele é uma coisa extraordinária. Ele é um floral oriental. E eu já digo o que ele tem de nota de saída. Que é aquela que nós sentimos quando nós aplicamos. Oi, amor! O que foi? Vem aqui. Vem dar oi pra todo mundo, meu gato. Fala oi, isso aqui é naná, né? No closet da Doninha. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Fica bem bonzinho. Vai, é onde você quiser, meu anjo. Vai. Não esperando ele se situar no mundo. Vai, amor! Vai, querido. Vem, vem aqui. Vem aqui no colírio. Vem, tá a Doninha trabalhando. Aí, meus amores, o que que acontece? Vou contar pra vocês. Ele pulou. Então, as notas de saída, aquela quando você aplica, que é bem flagrante as nossas narinas, são cedro, bergamota, limão e mandarina. A nota de coração, de corpo, a intermediária é o jasmin, a rosa, o patchouli e íris. E a nota de fundo, aquela que fica, que eu achei maravilhosa, que é o que eu mais gosto, no xalimar, o notável, o fabuloso de 1925, é o bálsamo do Peru, benjoim e a baunilha. Ele é um perfume, gente, que ele é pesado, ele é forte, porque ele é atalcado, sabe? Ele tem âmbar e baunilha bem pesadamente. Como é que eu vou explicar pra vocês? É um perfume pra deixar os sentidos tomarem o comando. É uma explosão de sensualidade mesmo. E ele foi feito, ele foi, nosso querido Guerlain, ele se baseou naquela lendária história linda da princesa Muntaz e do príncipe, o imperador Shangerhan. Então, eles viveram o idílio, o amor deles, por longos anos, no jardim chamado Shalimar, que quer dizer o que? Morada do amor. E eis que ela veio a falecer e Shangerhan, derrotado, acabado, quis fazer um túmulo real pra ela. E eis que depois de 14 anos, o Taj Mahal foi o túmulo de Muntaz. Então, Guerlain se baseou nessa história pra trazer a sensualidade do Shalimar original, tá, gente? É assim, é um perfume que prioritariamente é pra seduzir. É pra seduzir. Eu não me encaixo nessa mulher inicial aqui, que eu jogo o perfume. Eu ainda não me vejo nela, eu me vejo mais nas notas de coração, de corpo e no final. É um perfume que realmente, e eu compro os perfumes, ou de parfum e não ou de toalete, porque eu gosto de senti-los com uma fixação maior. E é assim, gente. Ele não é nem um perfume, eu queria entender as mulheres de 1925. Ele é um perfume da minha bisavó, por exemplo. Porque a minha avó não era nascida em 1925. Então, pra você entender, é uma mulher que realmente, ela quer viver. Ela quer viver liberta e com sensualidade. Esse é um perfume pra seduzir prioritariamente. Então, assim, ó. Ainda não é o que eu quero, ainda não é. Mas ele é um arraso, ele é um esplendor, ele é tudo. Ele é tudo, é pra você realmente, prioritariamente seduzir. Agora, vamos para o outro. Outro, o Soufflé de Chalimar, que é esse azul. Esse daqui, gente, ele já foi criado por outro perfumista da Casa Guerlain em 2015. É uma mulher de outro século. Ela já seduziu o suficiente. Ela sabe como seduzir. E não é isso só que ela quer. Entenderam o que eu quero dizer pra vocês? Ela é sofisticada. Ela seduz secundariamente. É esse que é o Soufflé de Chalimar. Ele é uma reinterpretação, sabe, da tradição do Chalimar original com a modernidade. Uma mulher de outro século. Ela quer dizer quem é ela no mundo. Ela é sofisticada. E secundariamente ela seduz. A mulher desse século, a mulher do Soufflé de Chalimar, ela já é uma sedutora nata. Vocês vão te convir que um sedutor, ele não é sedutor ou uma sedutora só pro sensual, pro sexual. Não. Um orador é um sedutor. Uma cobra, naja, é uma sedutora. Entenderam? Então, aqui, ela é uma sedutora por natureza. Entendeu? Ela sabe que a pita, ela toca nesse mundo. Só que ela é sofisticada. Então, de verdade, entre ambos, entre ambos, eu sou o Soufflé de Chalimar. Esse é fora de série. E eu conto pra vocês que alguns perfumes da minha vida eu uso em determinadas situações mesmo. E esse eu uso no meu programa de TV. O meu camarim com Camila Cleo. Eu só uso o Soufflé de Chalimar. Vou contar o que ele tem. Ele é uma recriação do anterior. Ele não podia fugir, mas ele tinha que ser diferente. Vamos lá, ó, gente. Ele também é um floral oriental. É um perfume luminoso. A abertura dele, quando você coloca na sua pele, é o limão, a bergamota e a tangerina. O coração dele, aquele aroma que vai se abrindo na nossa pele, é o jasmin e a flor de laranjeira. Eu amo flor de laranjeira. O docinho da flor de laranjeira, eu prefiro ao rosa da nota de coração do Chalimar tradicional. Tá, gente? E as notas de fundo que ficam mesmo são a baunilha indiana, que eles trouxeram de lá, o almíscar branco e a baunilha do Tahiti. Gente, ele é quente e intenso. Ele tem uma sensualidade velada. Esse daqui é um pudor despudorado de uma época de 1925. Aquele pudor despudorado. Elas queriam simplesmente, prioritariamente seduzir, tá? Esse daqui, a sensualidade vem velada. Ó, é o seguinte, gosto desse. Gosto desse. Mas eu amo ambos, tanto é que ambos estão usados assim, igualitariamente. Esse já eu uso pra seduzir amigas, pra seduzir mesmo. Este eu uso pra viver o mundo com a sedução normal. Que nós seduzimos os nossos cãezinhos, o nosso filho, as pessoas ao nosso redor. Nós somos sedutores natos. O ser humano assim o é. Pra conversar com alguém, ele está tentando seduzir o próximo. Não é assim? Um professor é um sedutor dos seus alunos. Os seus alunos também... Os alunos também são um sedutor do professor, viu, gente? E é isso aí. Eu, infelizmente, não pude trazer pra vocês o initial, mas eu hei de trazê-lo, né? Vamos ver. Eu acho que agora eu já perdi o perfume mesmo. Mas eu compro o outro e acabou. E ele chegará pra mim pra eu falar pra vocês. Mas, 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 vocês sabem que eu amo o Alure da Chanel. Pois bem, eu tenho um substituto pro Alure. É uma coisa assim que me encantou de uma tal maneira que eu senti a primeira vez na faculdade. que é o Champagne, que é o Yves Fresse, o Yves Fresse, de Yves Saint Laurent. E depois eu trago em outro tutorial sobre perfume pra vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu sei que vocês vão perguntar, então é o seguinte. O batom que eu estou é o... Um batom da MAC que ele chama... Ai, 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 deixa eu achar aqui. Que é o Rich in Restos. Este daqui. É um laranja bem forte. Aí, no centro dos lábios, eu passei um que é da mesma coleção. Porém, ele é um mais clarinho. Que é o Back in Vogue. São esses dois aqui nos lábios. Tá bom, gente? E nas unhas, que eu sei que vocês perguntarão também. Eu estou com esses dois. Essa misturinha. São dois esmaltes. Que eu comprei o ano... O ano... O ano retrasado em Nova York. Um deles, o primeiro que eu passei, foi o... Feel the Vibe 1214. Que é esse laranja. Como eu não queria um laranja mesmo. Eu queria um tom melancia. Eu apliquei logo depois um rosa. Da mesma marca. Assim, Full Colors. E ele é o Timbal Berry. Tá? Um por cima do outro. Deu esse tomzinho melancia. Tá bom, meus amores. Perfume é muito pessoal. Não é? Tudo que eu senti... Eu senti... É complicado passar pra alma de vocês. Pras narinas de vocês. Não é assim? Então... Mas é um norte. Pras pessoas que querem ter um perfume antigo. Pra chamar de seu. Não é assim? E eu gostaria imensamente de trazer várias resenhas sobre perfumes pra vocês. Tanto antigos quanto novos. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, favoritem o mesmo. Dê um joinha pra mim. Porque agora o YouTube tá chatinho. Não são só visualizações que fazem o seu canal crescer. Eu tenho certeza que vocês querem que o nosso canal cresça. Nosso reduto aqui. Tá bom, meus amores? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.